Brasileira, Distrito 23 Invejoso sai do meu pé, sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, um mano pra invejar Aperta no fininho que não vai decorar Operação de manhã cedo, o pau meu befo Ele é otário, ele está com medo Ah, visualiza vai, vitinho Alves Tá cara do sucesso Já passei muita dificuldade na vida Passa o dia, passa a noite, quanto tempo passa Só uma coisa que não muda, cê não vale nada Por isso que eu amo e continuo te empurrando todo E sem você não faz sentido algum Segunda, joga, outra, pra praça É vítima, inclusive não desvia Eu quero, eu neighbours Eu quero Eu quero, eu quero EBGGGGGGGGGGGG Eu não quero, eu quero, eu quero Passa o dia, passa a noite, quanto tempo passa Só uma coisa que não muda, cê não vale nada Por isso que eu amo e continuo Didi, né Didi? Que o brabo tem nome E ela me ama, oh maldade Sou mal, oh maldade, sou maldade Desculpa, oh maldade, eu te amo Porque a cara tá lá, tá lá, tá lá E ela me ama, oh maldade, eu te amo Porque a cara tá lá, tá lá, tá lá Eu sei que ela dançando, eu não tô Enquanto eu caio por cima, ela me perdi de amor Não vai achar que eu compro a dor Não vai saber de nada, ela te cair e rebola Perde a hora de ir embora, só eu te faço grudir Ela no campo da gata pra cama, não quero cair da parda de rir Favela do da leste, ela parte da noite, aí lá, ela senta pra mim Fica ligado, maloca, chama a atenção daquela sua vida Mas eu sou mal, oh maldade, não quero cair da parda de rir Ela viveu com o papo curado, se aproximando o rosto do cordão do IFA Perdeu uma nocladarinha, pousada na minha pátria, aí lá, ela senta pra mim Fica ligado, maloca, chama a atenção daquela sua vida Esse é o Vitinho Alves, o mestre do momento Eu sou mal, oh maldade, não quero cair da parda de rir Favela do da leste, ela parte da noite, aí lá, ela senta pra mim Fica ligado, maloca, chama a atenção daquela sua vida Mas eu sou mal, oh maldade, não quero cair da parda de rir Ela viveu com o papo curado, se aproximando o rosto do cordão do IFA Perdeu uma nocladarinha, pousada na minha pátria, aí lá, o meu telefone Bem, 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 puxa no bonde, puxa a tropa, chefinho Eu sou bandido E quando eu passo, ela joga na minha cara Vem cá, piranha, senta e se acaba Aproveitar que eu tô cantando lá, já me quando eu falo Tu rala, tu rala, tu rala, tu rala, tu rala Mais tarde, tem outra lá em casa Então para na posição, fica de quatro e toma vara Bem, 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 puxa no bonde, puxa a tropa, chefinho Se adianta, quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido E vai, vai Se adianta, quero nada contigo Não pode confundir o coração de bandido Com a tropa da Disney é o famoso toque e sai Com a tropa da VJ é o famoso toque e sai Hoje tu fode com o Bill, amanhã não fode mais Hoje tu fode com o Gabigol, amanhã não senta mais Hoje tu fode com o chocolate, amanhã não fode mais É uma noite, nada a mais, eu só quero foder gostoso Vai pra frente, vai pra trás Corra a sequência de papo Esse é o Vitinho Alves, o Aestro do Momento E tá bom, puxa meu cabelo, me chama de safada Tá tapa na minha bunda, cê sabe que sou malvada Puxa meu cabelo, me chama de safada Tá tapa na minha bunda, cê sabe que sou malvada Bota, 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 bota Argulho doido, essa menina indecente na hora do fode Com as amigas corações geladas, o dia da vida não dá pra louca Pra uma salação da UF, com a tabaca lá na selação Eu canto com a postura da corra que sempre me assona Sai de um corde, ela luta, tem desculpa te vim Sobra pra mim, fazendo uma gostosinha Me exame o que eu sempre quis Vira por hoje cê não vai encontrar Mujaba me aludando, tenho um BEM E na trampa E na nada,não tem um двух Mujaba meleme aDamn T recognise que simат Vira por hoje cê não vai provar Oi, oi, ai, 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 ai Ouvindo atrapalhando e não desce Então desce e não desce Desce a tua barba Filamenty A freak like me just needs infinity Me joga pra trás Cogging 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 Cogger Direito baile de samba virada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau